Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Especificamente hoje eu falarei de um grande empresário, de um grande político, o Emílio Romo. Diferente do que muitos pensam, Emílio Romo não é italiano. Emílio Romo é filho de um casal de imigrantes italianos, Policarpo e Sete Regina, que vieram para o Brasil no final do século XIX e vieram para cá para tentar a vida. E São José do Rio Pardo se estabeleceram. Os pais de Emílio Romo acabaram trabalhando, inclusive, na reconstrução de uma ponte metálica, lá de Euclides da Cunha, que vai para lá como engenheiro para reconstruir essa ponte. E consta na história que o Policarpo Romo trabalhou com Euclides da Cunha. Eu visitei esse espaço todo e ainda no início da ponte, no pé da ponte, ainda tem um ranchinho de zinco, onde Euclides da Cunha escreveu aquele livro, Os Sertões, que conta a epopeia de Canudos. Então, praticamente, o pai, o Policarpo, vindo da Itália, trabalhando nesse interior do estado de São Paulo, em Fazendas de Café, como ele era mecânico, tinha uma certa habilidade, acabou conseguindo esse emprego para a reconstrução dessa ponte. Incrível que ela tinha sido construída e inaugurada, e uma forte chuva, uma enchente, 30 dias depois, essa ponte lá de São José do Rio Pardo rodou. Só Euclides da Cunha que aceitou esse desafio. E por lá ele ficou um certo tempo, depois ele muda para Casa Branca. Casa Branca, Emílio Romi tinha nascido já, na verdade, nem é 29 de junho, é 26 de junho de 1896. A curiosidade é que, mais tarde, aqui em Santa Bárbara, Emílio Romi passou a comemorar o seu aniversário sempre no dia 29, porque 29 era feriado, era dia de São Pedro. Esse feriado foi abolido depois, no tempo, anos depois, no governo militar. Mas, aproveitando o feriado, Emílio Romi dava um churrasco para os funcionários e tudo mais. As inaugurações, pelo menos a primeira que eu tenho catalogada, é a inauguração da Fundição de Emílio Romi, aqui na rua Duque de Caxias, com o General Osório, em 29 de junho de 1934. Bem, isso eu adiantei um pouco a história, só para mostrar do aniversário, por que Emílio Romi comemorava o aniversário, quando ele tinha nascido, há 26. E, voltando à Casa Branca, lá, ele estudou no grupo escolar Rubião Júnior. Mais tarde, o seu pai ali era maquinista da Mogiana, e nesse era foguista, acabou adoecendo, e esse problema de pulmão, os médicos aconselharam que ele voltasse para a Itália, porque o clima lá da Itália favoreceria, então, a recuperação. Aí, sim, foi a grande chance que Emílio Romi, esse brasileirinho, teve. E, por volta de 1912, eles embarcam em Reto... Emílio Romi vai com os pais, então, para a Itália. Emílio Romi era jovem, acaba estudando, aprendendo bem italiano, vai trabalhar, vai fazer curso de mecânica, depois, ele consegue emprego na Bromboveric e outras empresas. Chegou a fazer até experiências e apresentar projetos. Mas, com o início da Segunda Grande... da Primeira Grande Guerra, Emílio Romi é convocado como filho de italiano, e como italiano morando na Itália, foi servir. Ele era... Ele trabalhava com a moto, levando recados e tudo mais. Ele era mecânico e trabalhava mais ou menos nas oficinas. Mas, em uma dessas viagens, ele acabou sofrendo um acidente. Grave, por sinal. Foi parar no hospital de Farínola. Lá, muito tempo internado, acabou por conhecer uma belíssima enfermeira. essa viúva do Capitão Kits. Essa era a Olimpia Gelli. Essa enfermeira, belíssima mesmo, vocês terão oportunidades de ver na pita, porque ela era realmente bonita. Embora Emílio Romi também fosse um belo rapaz, né? Então, acabaram se enamorando. Na saída desse hospital, Emílio Romi vai se recuperar, inclusive, na casa, depois da enfermeira. os pais conhecem a família. E lá, ele se recupera, acaba se contraindo o matrimônio. Ainda na Itália, nasceu o filho Jordano, que era o primeiro. Mas, como viúva, Olimpia Gelli já tinha um filho, Carlos Kits. Filho, então, do Capitão Kits. tinha falecido durante a guerra. Quando Emílio Romi resolve retornar ao Brasil de 1924, chega em São Paulo e vai abrir uma oficina. Ele vem com Olimpia, vem com o filho Jordano, fica na Itália, estudando no colégio, o filho Carlos Kits. E, em São Paulo, Emílio Romi monta uma oficina. Essa oficina é invadida pelos revoltosos de 1924. Uma pequena revolução que vai ser depois completada, a Revolução de 1932, que foi uma grande revolução da qual morreram muitos paulistas. Mas, em 1924, já tinha uma certa animosidade, depois teve em 1930, acabou mesmo completando em 1932. Emílio Romi perde tudo porque os revoltosos ocupam a sua oficina como um quartel general. É claro que, quando abandonaram o posto, não sobrou ferramenta alguma. Foi o primeiro grande golpe que Emílio Romi sofre aqui no Brasil. Ele monta uma segunda oficina, já com aquela ideia de trabalhar 24 horas atendendo os clientes. Mas, também, tinha um sócio. Esse sócio acabou, também, um dia, indo embora, levando o pouco que eles tinham. Emílio Romi, desanimado, procura emprego. Então, vejam bem. Emílio Romi, na Itália, vem para São Paulo, não deu certo a sua vida. Ele vem para a Americana. Em Americana, tinha a agência da Ourschutz del Ben. Então, Emílio Romi, como mecânico, passa a trabalhar na agência. Ele trabalha pelos anos de 25, 26, 27. Acontece que, com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, a situação deve ter ficado preta demais. Deve ter, como todos, perderam emprego. Emílio Romi, também, deixa o emprego. e ele pensou, por que não, então, atender os meus clientes de Santa Bárbara, que era a usina Santa Bárbara. Ele vem aqui e ele consegue alugar um galinheiro, na verdade. Era um pequeno rancho que tinha duas paredes e duas abertas e exatamente na rua General Osório, onde hoje tem ali a loja 100. Eu conversei com o Puertas Casas, que foi o primeiro funcionário que Emílio Romi contratou para fazer a limpeza do local. Nessa cidade em que ele morava, ainda, agora ele faleceu, mas ainda ele deu uma entrevista. e ele quando recordava do dia que foi limpar o galinheiro, ele dizia, cheio de piolho, foi difícil. Então, foi muito difícil a vida inicial do Emílio Romi aqui em Santa Bárbara. Ele vem aqui, ele vai começar a sua oficina, ele perde o emprego em Americana, empresta R$ 2.000 e pouco de um amigo e compra uma malinha de ferramentas. Voltando um pouquinho, em 1926, o enteado Carlos Kitt deixa a Itália e vem para o Brasil com o cunhado, com o esquiavão, que era cunhado, casado com a Maria, que era irmão do Emílio Romi. Ele vem para o Brasil e depois em Santa Bárbara, que ficou, faleceu aqui, inclusive. E ele traz o enteado Carlos Kitt. Foi exatamente em Americana, em 1926, uma noite, no início dessa noite, Carlos Kitt disse que quando chegou em Americana, as ruas de terra abatida, a iluminação muito fraca, e naquela noite, quando ele chega, a mãe estava grávida de gêmeos e já em um trabalho de parto. Então foi um pouco traumático para o Carlos Kitt, porque naquela noite nasceram os filhos Romeu e Julieta. Então, como eu falei, ainda lá em São Paulo nasceu o filho Álvares. Na Itália nasceu o Jordano. Aqui, em Americana, nasceu Romeu e Julieta. Então, a família praticamente estava completa. Esse Carlos Kitt, o enteado, vem e trabalha, inclusive trabalha em Carioba, ia descalço. A vida foi muito difícil naquele começo. Aí, como em 1929, ele deixa o emprego, vem para Santa Bárbara, tem aquela, monta oficininha na Rio Geral Osório, e aí começa a vida de Miro Romeu. Foi muito difícil. Nesse tempo, o Emílio Romeu já tinha uma casinha lá em Americana, comprada, com muito sacrifício, com os anos de trabalho lá em Americana. Ele vende essa casa e compra, hoje é onde a Caça Bahia, na Rua Santa Bárbara, ao lado de onde era o Cineminha, o Cine Teatro Íris. Ali ele monta a garagem de Santa Bárbara. Isso já em 1933. Quando o Emílio Romeu vem para cá, foi em 1929. Quando sai de Americana e vem aqui, foi em 1929. Mas a empresa, nós consideramos a partir de 1930. A garagem de Santa Bárbara, em 1933. E como eu falei, a primeira inauguração que eu tenho conhecimento, que foi em 29 de junho, foi justamente em 29 de junho de 1934. Aí é que a primeira fundição foi inaugurada. E assim sucessivamente. Foi depois inaugurada a fábrica em 1944, 29 de junho. As comemorações aqui no centro da cidade, no aniversário de Emílio Romeu, era muito grande. E assim foi a vida de Emílio Romeu, caminhando e sofrendo as dificuldades. Porque aqui entra a Revolução de 1932 e Emílio Romeu passa a ter uma série de dificuldades com a Revolução. Ele está no início de vida aqui em Santa Bárbara, não é? e a Revolução de 1932 o prejudicou novamente. Ele que tinha saído da Itália fugindo de guerra, da Primeira Guerra e problemas, chegando no Brasil, aqui em São Paulo, encontrou a Revolução de 1924, a Revolução de 1930, a Revolução de 1932. Mas ele vai se reerguer de novo. Começa a Segunda Grande Guerra. As dificuldades novamente batem as portas de Emílio Romeu. Com o início da Segunda Guerra, então com as dificuldades, Emílio Romeu vai ter que pensar em uma outra solução. Mas isso eu comento com vocês no próximo programa. Até lá!